Nação Tricolor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Bora Leão, tá? Dia de muito conteúdo aqui no BL, vou trazer pra vocês, falar um pouco mais sobre Caio Alexandre, né? Que tá sendo destaque em muitos perfis aí do Brasil e do mundo. Será que Caio merecia uma chance na seleção? Vou logo dando minha opinião falando que sim, tá? Se o Caio tivesse em outro qualquer clube, estaria na seleção brasileira. Também vamos falar sobre a campanha do Fortaleza e o crescimento dele durante todas essas competições e gestão do Marcelo Paes, beleza? Também vou trazer pra vocês algumas dúvidas, né, que a gente teve do jogo passado. Uma delas é que Marinho será dúvida para o jogo, para o confronto contra o Grêmio. Vou falar também, né, dos ingressos contra o Tricolor do Rio Grande do Sul no sábado, né? Então, não perde tempo, já vai deixando o teu like, a tua curtida, o teu joinha pra fortalecer aqui o nosso conteúdo, tá? Se inscreve no Bora Leão e ativa todas as notificações para não perder nada, beleza? Seja membro do BL a partir de 2,99 que você vai estar concorrendo a uma camisa tradição ou uma centenário 2023, tá? Tudo isso e muito mais você acompanha agora. Deixa o teu like enquanto a vinheta roda. Bora que bora, que bora, que bora que bora, que já tem informação na tela, né? Fute Mais é um perfil grandíssimo lá no Twitter, com mais de 350 mil seguidores. E ele fala assim, eu fico impressionado que só nessa temporada as pessoas falam do futebol dele, né? Se referindo ao Caio Alexandre. Se o Caio Alexandre estivesse em um dos times do eixo, tinha gente que ia pedir até na seleção. Não é exagero, a temporada dele é de altíssimo nível. Sobra na posição e por muito no Brasil. Tá aí a opinião do Fute Mais, né? Perfil muito grande lá no Twitter e que é opinião de muita gente aqui do nosso estado, inclusive do torcedor do Fortaleza, né? Se Caio Alexandre estivesse em qualquer outro clube, né? São Paulo, Fluminense, Flamengo, já teria sido convocado para a seleção brasileira. Um deles, né? Que foi recente convocado foi o Gerson, né? Lá do Flamengo. E, na minha opinião, o Caio Alexandre está jogando muito mais bola do que o Gerson do Flamengo. Então, tá aí. O que vocês acham? Caio merece essa vaga na seleção brasileira ao lado dele, né? Casimiro, rapaz. E aí? Diz aqui nos comentários, tá? Diz aqui nos comentários porque é muito importante. Eu vou estar acompanhando tudo, beleza? Deixa aí nos comentários. Ó, vou destacar agora, tá? Que o Fortaleza, né? Tá vivendo essa ascensão, né? De crescimento. Então, é um perfil também lá no Twitter, né? Grandioso também. Mais de 84 mil seguidores. Destacou isso, né? Que o Fortaleza vive essa sensação impressionante desde 2017. Ano que saiu da Série C. Com boas campanhas e títulos estaduais, regionais e nacionais. O clube tem sido um dos protagonistas do futebol brasileiro e conseguindo relevância também no cenário sul-americano. Agora, em 2023, o Tricolor do PC disputa a sua primeira semifinal e também de um nordestino. Em um torneio internacional, né? E na Thread Peleja de hoje, te contamos o que precisou rolar pra isso acontecer. Olha o destaque, né? Como o Fortaleza se tornou o primeiro clube nordestino a jogar a semifinal da Copa Sud-Americana. Tá aí alguns históricos, né? Em agosto de 2023, o Fortaleza alcançou o maior feito da sua história ao chegar à semifinal da Copa Sud-Americana. O clube é o primeiro nordestino a disputar essa fase de torneio continental e esse momento é resultado de um trabalho de anos feito pelo Leão. O próximo aqui é o destaque a Marcelo Paz. Depois da chegada de Marcelo Paz à presidência em 2017, o Tricolor se tornou uma referência em projeto esportivo bem sucedido no Brasil. O clube colocou as contas em dia, passou a conquistar resultados expressivos em campo e, recentemente, adotou um modelo inédito de SAF no país. Sobre as finanças, em dezembro de 2021, por exemplo, o Fortaleza tinha uma dívida trabalhista de aproximadamente 740 mil. Em agosto do ano seguinte, ela já não existia mais. Além disso, o valor total de receitas para 2023, segundo o Globo Esporte, é de 208,6 milhões, a maior da sua história. Vamos aqui seguindo, né? Com dinheiro em caixa, o clube também ganhou poder de negociação no mercado. O argentino Immanuel Machuca chegou por 12,5 milhões, a compra mais cara de todos os tempos no futebol cearense. E esses valores de investimento em contratação estão subindo a cada temporada, fazendo com que o ranking de jogador mais caro precise ser atualizado constantemente. A reconstrução também passa pelos técnicos à frente da equipe. Rogério Senha assumiu o Fortaleza em 2018 e levou o clube à volta a Série A, conquistando o primeiro título nacional da instituição no caminho, a Série B de 2018. A parceria forte entre ele e o presidente Marcelo ainda rendeu uma grande reforma no centro de treinamento. Fora de campo, a perspectiva é de que o Fortaleza se consolide ainda mais no cenário nacional sul-americano. Na última semana, com a participação de 1.256 sócios na votação, a SAF do clube foi aprovada em um modelo diferente. Ela não será vendida e pertencerá ao próprio Fortaleza, que assim poderá conseguir créditos e empréstimos de forma facilitada. Tá aí, o Leão é destaque no Brasil e no mundo, tá rapaziada? Então, sinta-se muito feliz por conta disso, porque é um momento muito foda que a gente está vivendo, muito mesmo, e com isso a gente vai conseguir crescendo, se Deus quiser. Comenta aqui sobre isso que a gente está falando, tá? Se você realmente está vendo o Fortaleza crescer, enxerga um futuro próximo, títulos, consolidação, o que você vê no Fortaleza nos próximos anos. Diz aqui que eu vou estar ligado em todos os comentários, vamos lá que não acabou, tá? Não acabou, bora que bora. Marinho, nos últimos seis jogos pelo Fortaleza, assistência contra a América, gol contra o Curitiba e América, assistência contra o Corinthians, pênalti sofrido contra o São Paulo e assistência contra o Corinthians. Rapaz, está sendo fundamental no tricolor de aço, tá? Tomara que esse desgaste, essa possível lesão não tenha sido nada grave e que a gente possa contar com ele nos próximos desafios. E o próximo desafio é nada mais, nada menos contra o Grêmio, tá? O Grêmio. E falando em Grêmio, os ingressos já estão disponíveis, tá? Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Já estão disponíveis os ingressos. Vamos aos valores aqui. Inferior Sul, Norte, 40, 20. Superior Sul, 150, mas tem promoção, tá? Superior Sul é 50 e 25 para o sócio e acompanhante. Lembre-se disso, tá? Promoção, 50 e 20 para o sócio e acompanhante, torcedor do Fortaleza. Superior Central, 70 e 35. Especial, 120 e 60. Bolsa Nova, 150 e 75. Prêmio, 250 e 125. Visitante, 100 e 50. Você pode adquirir em todos esses pontos de venda, né? Todas as lojas parceiras. Rapaziada, vocês já estão pensando em uma possível final da Copa Sul-Americana? Confesso que ainda não, mas tô muito ansioso, tenho muita fé que o Fortaleza vai conseguir um resultado positivo na próxima partida contra o Corinthians. Falando sobre Sul-Americana, né? A LDU venceu Defensa e Justiça por 3x0, tá? E tem três postos que destacou aqui. Alô, Corinthians em Fortaleza? A LDU colocou um pé na final da Sul-Americana. Marcaram gols Paolo Guerreiro, né? Duas vezes. Isso ainda no primeiro tempo, tá? E o terceiro foi feito por Piovini, que foi no fim do jogo, né? Então, aí, a 3x0 para fechar, né? Acredito que Defensa e Justiça não vá conseguir reverter isso, tá? Curte, comenta, deixa aqui o teu like, o seu superpix, o seu superchat. Bora que bora. Muito obrigado a todo mundo e não para por aqui. Tem mais conteúdo vindo aí. Então, é muito importante você ativar todas as notificações, tá? Valeu, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo e tchau. Fui. Valeu.